Está contigo o Daniel, está contigo Obrigado Muito claro na direita Vamos! Vamos! Espera um pouquinho Espera! 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 Espera aí! Espera ele decolar Um passo para frente Ok Olhe em frente Sim Espera para o meu comentário 1, 2, 3, vai! Vamos! Espera! Oh meu Deus! Aaaaaaah! Calma os braços Relaxa os braços Tudo bem Oh meu Deus! Wow! Calma os braços Calma os braços Calma os braços Calma os braços Ok, vamos usar os próprios braços Olha o que você tem E vamos tocar nessas lindas Oh no! E vai direcion Oh my Deus! Oh my Deus! Oh, no! Now I see why you love this Yeah! All of those movements Here Now is your power, right? Oh my Deus! Oh! Woo! B Bonso! You have the best job I love In the world I cannot You are so brave though Tchau.